Salve corredores, meu nome é Leandro Gonçalves, sou correspondente do programa Fôlego e hoje estamos aqui em Biritiba Mirim para uma prova de 10 quilômetros que é num percurso que vai ter asfalto, vai ter trilha, vai ter bastante estradão, vai ser bem moderado, bastante subidas. Aqui ao lado do Pinduca, que é o organizador do evento aqui, e Pinduca, como que é o evento aqui hoje, quantas pessoas, as modalidades, como que está hoje? Meu ambiente, Leandro, muito obrigado por você estar com a gente mais uma vez aqui, para a equipe Fôlego estar conosco, hoje nós teremos aqui 300 corredores, a ideia da Eco Fast Run é proporcionar para essa galera um percurso rústico, em estrada, em trilhas, muito pouco asfalto, muito contato com a natureza e a expectativa é que todos saiam daqui felizes, que todos se divirtam com as corridas da iSport. O percurso, como que está aí? Fala aí. O percurso está duro, tem algumas sumidas aí que vai deixar a galera de língua para fora. O percurso, como que está aí? Fala aí. Música Música 11,3 e meio, só aquele pedacinho de trilha, vai pegar mais um pedacinho de asfalto, Agora estamos no estradão. Tomei um capote. Logo no começo, não parei na minha pica. Rasgou a minha roupa, mas pelo menos não me ralei nada. Bastante chácara, meio zona rural. Tomei um tempo de vida. Tomei um tempo de vida. Estes estão se sentindo nas linhas? Ou se estivesse em sua cabeça? Ou se estivesse em sua cabeça? Tomei um tempo de vida. Queria agradecer ao Pindu. Mais uma vez. Este evento é uma organização sensacional. E sempre que puder estaremos aí. cobrindo o evento. Chegamos. Alta uns metros. É isso aí. Valeu. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito INSCREVA-SE. Se você não tem conta no YouTube. Entra. Faz um e-mail do Gmail. Ou então cadastre seu e-mail. Abre uma conta no YouTube. Que é bacana. Porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego. Vai lá. Inscreva-se. Que toda semana. Na segunda-feira tem um episódio novo do programa. E na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá. Inscreva-se no canal. Faça parte dessa família que é voltada para corrida. Que gosta de produtos para corrida. Fica sabendo toda semana das novidades desse mercado. Que a gente entrega de bandeja para você. Certo? Valeu. Grande abraço e tchau.